A rotina escolar está de volta e com ela o desejo dos pais de que os filhos concluam o ano sem problemas e com boas notas. Daí é importante saber como o cérebro funciona para desenvolver as habilidades necessárias para esse resultado favorável. Ao contrário do que muita gente pensa, estudar por muitas horas e horas a fio não ajuda a melhorar o desempenho nos estudos e pode até atrapalhar. Quer ver como? A capacidade máxima de concentração das crianças até por volta dos 6 anos é de 15 a 20 minutos. Parece pouco, né? Mas é assim que funciona. Se a criança nessa idade não tiver propostas diversificadas para alternar os exercícios cognitivos, ela vai se cansar e vai abandonar as atividades. E não é porque ela é preguiçosa. Depois dos 6 anos, essa capacidade vai aumentando gradativamente, mas continua sendo limitada. A capacidade da gente se manter focado numa mesma atividade, com produtividade, não chega a 40 minutos. Começa a doer as costas, a gente dispersa com qualquer coisa, os desafios vão se tornando ainda mais desafiadores e estes são os sinais que o cérebro está dizendo. É assim, é como se ele estivesse falando para a gente, ei, é hora de parar um minutinho, fazer um alongamento, tomar uma água, fazer um exercício de respiração, levantar se estiver sentado, enfim, de preferência mudar de atividade por uns minutos e depois retornar. Isso acontece porque assim como o nosso corpo precisa de descanso após um longo treino na academia, o cérebro precisa de uma pausa. Descansado, ele consegue receber, processar e armazenar novas informações com muito menos esforço. Faça ginástica cerebral e aprenda a usar seu cérebro de maneira eficiente. Com o cérebro terminado, você vai mais longe, com menos problemas e notas melhores.